Olha isso, meus amores, que receita é essa que tá dando água na boca só de ver, hein? Hum, é uma receita sensacional com panquecas. Então, entra, se inscreve, deixa like, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares e amigos. Eu sou Luciana Mirihadi e é uma honra ter vocês aqui comigo. Lancei esse mês meu livro Culinária em Casa o Sabor de um Sonho. Você que quiser adquirir, o link tá na descrição do vídeo. São receitas e história da minha vida. Agora vamos pro preparo que está imperdível essa receita. Vamos começar ligando o fogo pra aquecer a panela. Já pode ir colocando um fiozinho de óleo ou azeite. Quentinho, gente, ó. Tá até fumassando. Vou colocar quatro dentinhos de alho e uma folhinha de louro. Aqui eu reservei meio quilo de carne moída, tá? Uma carne moída boa, tá? Tá mais saborosa. Agora a gente vai temperar, ó, com duas colheres de sopa de, aqui eu tô usando a escura, mas pode usar amarelinha mesmo, tá? É vou usar um molho de tomate, aqui eu tenho aproximadamente quatrocentos eh ML, tá? De molho. Assim que eu boto. Um molho bem encorpado, sem muita água, gente. Agora é só reservar e preparar as panquecas. Então agora a massa da panqueca sem liquidificador, né? Tem gente que não tem liquidificador, então a gente vai simplificar. Aqui eu tenho dois ovos inteiros, clara e gema. Quatro colheres de sopa de óleo de soja. Meio litro de leite. Essa panqueca, gente, essa massa, tanto serve pra fazer panqueca doce, quanto salgada, tá? Então aqui eu vou colocar uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha de chá também de açúcar. É o meu toque especial da receita. Vou mexer aqui até envolver e depois eu venho com a farinha. Envolveu bem, gente? Cê vem com duas xícaras de duzentos e cinquenta ML de farinha de trigo sem fermento, hein? Nessa receita não vai fermento, senão vai inchar, vai virar panqueca americana. Agora é só misturar bem até ficar uma massa lisinha. Prontinho, a massa estando bem lisinha, tá top. E o segredo, meus amores, pra panqueca, sair boa de primeira, porque sempre a primeira quebra tudo, né? É a frigideira estar bem quente, sendo antiaderente ou não. Se ela não for antiaderente, você pode até passar um pouquinho de óleo no fundo da frigideira na hora que fizer a primeira. Depois não precisa. Aí você vem, ó, e coloca. Agora a gente deixa assar bem de um lado, quando soltar da frigideira a gente vira. Aí cê faz assim, ó, que é pra espalhar bem a massa e ficando mais fininha, tá? Ó que massinha boa, ó. Tá vendo, ó? Aí cê tiver prática, cê vai, ó, rodando a frigideira e depois cê desvira. Se não, cê faz igual a coisa aqui, vai com a espátula mesmo, tá? Vou virar pra vocês verem, ó, ó, tá vendo? Olha as pintinhas douradinhas, tá vendo? Aqui quer dizer que ela tá assada dos dois lados, aí ó, a gente tira e reserva. Eu vou fazer isso com todas pra gente montar a lasanha. Já estou finalizando e rendeu aproximadamente vinte e duas panquecas de vinte centímetros, tá? De diâmetro. Agora nós vamos montar. Então, vamos montar, eu vou começar com o molho, molho de tomate bem bonito que a gente fez de carne moída, espalha, coloquei uma no meio, aí aqui, ó, ó, primeira camada, vou colocar queijo, ó, presunto, essa é uma receita, gente, que aqui em casa não sobra, então, então, quanto mais eu faço, mais eles comem. Molho de tomate. Ó, uma no no meio. Agora, presunto. E queijo. Massa. Cê vê que vai diminuindo a massa porque vai abrindo a boca do meu refratário. Então, aí cê vai adaptando. Agora eu vou finalizar. Aproximadamente cem gramas de creme de leite. Noz moscada, uma colherzinha de café de noz moscada, tá? Agora a gente vai finalizar aqui, ó, com mais mussarela. É, vai queijo aqui, gente. É queijo. Hum, meu Deus do céu. Se você quiser colocar o queijo enralado, pode, viu? E eu vou colocar só um pouquinho de molho no meio. Agora eu vou levar ao forno por aproximadamente uns dez minutinhos, é só pra gratinar, gente, e pra derreter a mussarela, tá? Não é pra ficar lá cozinhando, cozinha não, porque pode ficar borrachuda a sua panqueca e não é isso que a gente quer, a gente quer servir uma massa fresquinha, tá? Então, dez minutos é suficiente. Derreteu a mussarela por cima, pode servir. E agora que está prontinho, vamos experimentar. Olha que linda, gente, que ficou. Agora aqui, ó, vou cortar aqui, ó. Olha, que lindo, né, gente? Olha aqui, as camadas ficam certinhas, olha. Tá vendo? Ó. E se você fizer assim, nem vão descobrir que foi feito com massa, uau, de panqueca, gente. Quero tudo. Misericórdia. Muito bom, meus amores, façam, porque a receita é top. Agora nós vamos a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Atos vinte e seis, quinze e diz assim, olha, quem é senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr, pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Jesus transformou a vida de Paulo. E Jesus vai transformar a sua vida, porque ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Do mesmo jeito que ele fez com a vida de Paulo, ele pode e faz com a vida de qualquer um de nós, porque Jesus, ele vive, ele vive dentro da gente, através do Espírito Santo. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.